Com o objetivo de contribuir para a superação do preconceito racial no ambiente corporativo, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos promove o 5º Fórum Nacional Responsabilize-se. O evento será realizado nesta sexta-feira, dia 20, a partir das 5 da tarde, nas redes sociais do Ministério. Os principais temas abordados incluem a equidade racial e os impactos da atividade empresarial em povos e comunidades tradicionais. O evento é uma continuidade dos fóruns e lives previstos na campanha Responsabilize-se. O 1º Fórum Nacional abordou o tema Reflexões sobre a Construção de uma Política Pública sobre Direitos Humanos e Empresas, em março deste ano. O 2º trouxe a pauta Reconhecendo os Papéis, os Arranjos Institucionais e os Marcos de Governança sobre Empresas e Direitos Humanos no Brasil, no mês de abril. Já o 3º evento discutiu em maio a temática Empresas e Direitos Humanos, Promoção e Proteção de Direitos de Pessoas com Deficiência, Mulheres e Famílias. O 4º encontro foi sobre Direitos Humanos de Pessoas Idosas, Crianças, Adolescentes e Juventude no Contexto Corporativo, realizado em junho. Direcionou suas discussões à superação de preconceito etário, ao enfrentamento do trabalho infantil, combate à exploração sexual infantil e estímulo da promoção de oportunidades nas empresas para o jovem aprendiz. Os fóruns nacionais Responsabilize-se são coordenados pela Secretaria Nacional de Proteção Global. O objetivo é a promoção e defesa dos direitos humanos no ambiente empresarial. Na Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé.